O que é o aparelho de televisão? Não é mais que isso, ele compartilha informação e estimula o compartilhamento da informação. Pode? Pois é com ele que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Marcelo Delia Branco, que nasceu aqui em Porto Alegre e vive aqui em Porto Alegre. Suas primeiras experiências da vida foi o contato com a ditadura militar que prendeu seu pai, que era um militar brisolista, terminou preso. Bom, na adolescência, a luta contra a ditadura e depois a da cultura pós-ripe. Juventude militante, fundador do PT, envolvido nas lutas e transformações da cidade. Ele fez eletrônica no Paro Bé, fez um concurso para Embratel. E estava lá em Embratel, muito bem, maravilhoso, etc e tal, mas já começou tentando descobrir coisas. Esteve envolvido com técnicos fundadores e nas definições dos princípios da internet. Ele foi vice-presidente da Procergs, coordenador da divisão de informática da URGS. UERGS. Ah, da UERGS. Da UERGS, da Estadual. 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 Foi cofundador do Fórum Internacional de Software Livre e do Projeto Software Livre Brasil. Carreira Internacional. Trabalhou com tecnologias da informação para empresas na Itália, trabalhos em Extremadura, Galícia e durante três anos trabalhou em Barcelona para Observatório da Sociedade da Informação da Catalunha. Certo? Certo. Palestrante Internacional. De 2000 a 2008, ele fez giros pela Europa, palestrando. Em 2008, ele voltou para o Brasil, para São Paulo, trazendo a Campus Party para o Brasil. Maior evento de comunidades da internet do mundo. Foi diretor-geral durante as três primeiras edições. Em 2010, ele largou o Campus Party para coordenar a campanha da então candidata Dilma Rousseff para a presidência. Isso pela internet. É co-idealizador do Conexões Globais. Atualmente trabalha com comunicação e marketing nas mídias sociais da internet. Tem mais. É professor honorário da Universidade de Ciências e Humanidades de Lima, no Peru. Foi membro do Conselho Assessor do Mestrado Internacional de Software Livre da Universidade Oberta da Catalunha. Membro do Conselho Editorial do Observatório da Comunicação em Portugal e membro do Comitê Assessor do Mestrado em Software Livre da Caixa Nova Galícia. Oi. Tudo bem contigo? Tudo bem. Tudo joia? Tudo tranquilo. O que a gente tem aqui na televisão, mas tu és um cara bem informado. Só que tu começaste fazendo eletrônica. O que tem que ver uma coisa com a outra? É, que acho que foi uma evolução natural. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, já com tecnologia da informação, onde a eletrônica era a base das tecnologias analógicas das redes daquele período. Com a evolução tecnológica, principalmente a partir dos anos 90, a digitalização da planta e as novas plataformas, talvez não necessitasse tanto do conhecimento de eletrônica, mas as primeiras redes de comunicação eletrônica que existiram no mundo, elas eram analógicas, portanto a base era a física e a eletrônica. Mas se você fosse, de repente, enveredando pela comunicação, esse era o teu interesse inicial? Não, eu não imaginava que isso pudesse acontecer. Foi naturalmente. Eu trabalhando com a tecnologia da informação, depois trabalhei muito tempo com a tecnologia da internet, desde os princípios da internet, e todas as discussões dos melhores caminhos a fazer a rede das redes, a disputa dos protocolos da internet livres, como são hoje, com as tecnologias fechadas. E mais tarde, eu comecei a coordenar projetos relacionados à tecnologia, ser porta-voz de alguns projetos, e finalmente, desde o ano de 2005, eu me dedico a trabalhar com estratégia de comunicação na internet, em especial nas redes sociais. O software livre foi uma invenção, uma criação tua aqui no Brasil? Não, não. O software livre é uma criação de um hacker americano, o Richard Stallman, nos anos 80. E no Brasil, já havia muitos adeptos do software livre, principalmente desenvolvedores, programadores. O que aconteceu foi que no ano de 2000, nós, eu e vários gaúchos, construímos o Fórum Internacional de Software Livre. E continua sendo aqui. Continua sendo aqui, vai para a 15ª edição. É um dos maiores eventos de tecnologia que acontece em Porto Alegre, há 15 anos, sem nenhuma interrupção. E, para esse evento, que se configurou como o maior evento do mundo, desta área, passaram por aqui os principais desenvolvedores da tecnologia de software livre do mundo, os criadores de tudo que praticamente faz a internet funcionar. Então, a gente teve a oportunidade de ser uma referência tecnológica, pelo trabalho que o Rio Grande do Sul vinha fazendo nessa área de software livre. E eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, também foi o encontro da tecnologia do software livre com a política, porque passou a ser política pública durante o governo do Olívio Dutra. Então, acho que foi o primeiro Estado a adotar como política pública o uso do software livre em todo o mundo, foi aqui no Rio Grande do Sul. Tá. E quem é que organiza o Fórum? É a associação softwarelivre.org, que é uma associação sem fins lucrativos, que ela é responsável por toda a organização do Fórum, desde o início... E que... Tu eras o coordenador dessa associação. Então, tu vinhas organizando o Fórum... Ah, vai vir. E tu estás te licenciando, te afastando da coordenação. Por quê? É, eu tive... O meu primeiro afastamento... Eu fiquei durante sete anos coordenando a associação, depois o meu primeiro afastamento foi quando eu saí do Brasil, então era impossível fora do Brasil continuar coordenando a associação. Voltei a coordenar na décima edição e depois me afastei por uma questão ética, porque eu fui fazer a campanha na internet da então candidata Dilma Rousseff, e era incompatível estar dirigindo uma associação sem fins lucrativos, com objetivos de promover o software livre, e ao mesmo tempo estar coordenando uma campanha presidencial de uma candidata. Então, naquele momento eu me afastei da associação e tenho envolvimento hoje mais como militante da associação, mas não ocupe nenhum cargo de direção na entidade. Tá, tu coordenaste a campanha, como é que foi essa experiência pra ti? Foi uma experiência riquíssima, né? Porque foi a primeira campanha com uso livre da internet no Brasil, né? Até então a internet era... Os legisladores entendiam a internet como um veículo de massa, né? Como rádio, TV e jornal, e a internet tinha todo um regramento de o que podia fazer na internet, igual a para o rádio e para a televisão. Isso é, o partido político só podia ter um site, o candidato apenas um site, etc, etc, etc. Em 2010, a nova legislação deu pra internet aquilo que nós entendíamos que deveria ser o papel dela, o papel da comunicação individual. Então a internet como espaço de expressão individual do eleitor. Então não pode, a expressão individual do eleitor não podia ser regrada pelas mesmas regras da TV, rádio e jornal, que são veículos que se comunicam com milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então a internet passou a ser um espaço livre de manifestação e campanhas, invertendo a lógica da transmissão da informação a partir do partido político, da coordenação de campanha para os eleitores, né? E a internet passou a ser uma grande escuta nas campanhas políticas pra escutar o que os eleitores estavam querendo da campanha política do seu candidato. E como é que entraram os conservadores na campanha da Dilma? Porque tu tinhas uma rede, tu sabe? Tinhas intercâmbio. Como é que entraram? Os conservadores, acho que em dois aspectos. Tem os conservadores quanto ao novo formato, que inclusive ocupam espaços importantes na esquerda brasileira, e a gente conviveu com isso. E que são conservadores? São conservadores, resistentes à internet, resistentes aos novos formatos, às novas formas de comunicação. Então isso foi uma das questões que nós tivemos que enfrentar nessa primeira campanha. E depois os conservadores políticos, propriamente dito, aqueles que eram os adversários da campanha da Dilma, a campanha do José Serra, etc. Eu acho que pra mim o mais difícil não foi enfrentar os conservadores políticos, porque fazia parte do jogo, numa campanha eleitoral, obviamente que vai ter um embate político duro, ferrenho, e é pra isso que a gente estava ali. Pra mim o mais difícil foi a falta de compreensão em muitos momentos dos conservadores quanto ao novo modelo de comunicação que vinha da esquerda da própria campanha. José, como é que tu lidaste com isso? Foi difícil, mas tu viesse que lidar. Foi bastante difícil, mas acho que a gente conseguiu ter um bom resultado na campanha, nós vencemos as eleições, e o resultado da campanha nas mídias sociais foi muito superior ao próprio resultado eleitoral. Então, se nós tivemos uma estratégia de comunicação que deu certo, a que mais acertamos foi a na internet. Então, acho que o resultado do trabalho, com grande apoio da Dilma e com grande apoio do Lula, foi o que garantiu que uma pessoa que não era do mercado publicitário, não era do ramo, digamos assim, das empresas que historicamente fazem campanhas eleitorais e disputam esse mercado, também não tinha nenhum vínculo orgânico com nenhuma tendência do partido. Então, eu me sentia muitas vezes um estranho naquele ninho de disputa de grandes quadros políticos da esquerda, dentro da campanha da Dilma, de empresas com seus interesses comerciais dentro da campanha, e eu uma pessoa que fui chamado pela Dilma, apoiado pelo Lula para fazer a campanha, e uma campanha que teve que ser inventada, não só a nossa campanha, mas a campanha, acredito, do Serra, e principalmente a campanha da Marina também, conversando com o Caio Túlio, onde a gente teve muita oportunidade de trocar durante e pós-campanha, nós inventamos a campanha na internet no Brasil, porque a campanha de 2008 do Obama, que era uma referência, era uma referência no e-mail marketing, então o Obama tinha uma capacidade e ferramentas de se dirigir aos eleitores, dizendo, bom dia, você que é bombeiro em Canoas, tem 18 anos, e torce para o Internacional, estou dando um exemplo, então o Obama se dirigia aos eleitores dessa forma, com ferramentas de internet altamente sofisticadas. A campanha no Brasil foi diferente, eram milhares, milhões de eleitores querendo falar com os candidatos, querendo falar com a coordenação de campanha, uma campanha descentralizada, de baixo para cima, que muitas vezes não tinha a mesma linha da própria coordenação de campanha, isso é, então acho que foi um momento importante de mudança de paradigma numa campanha eleitoral, porque os eleitores, não só através da internet, disputavam, apoiando a sua candidatura, mas também disputavam os rumos da campanha eleitoral do seu próprio candidato, porque cada um, sendo uma expressão multimídia individual, podia influir nos rumos da campanha na internet da forma que melhor entendesse que essa campanha... E o nosso papel como coordenação da campanha era exatamente catalisar esses diversos interesses e apoiadores que queriam fazer campanha, queriam produzir conteúdo, e colocar esses conteúdos como fundamentais para a estratégia da nossa campanha. E tu tinhas de levar para o chefe maior do marketing. Como é que foi a tua relação com ele, então? Não, foi uma relação muito... Ele teve que modificar algumas coisas em função do que tu trazia. É, eu acho que eu incomodei um pouco a estratégia. Não, porque o grande medo é que a campanha na internet começa antes, a campanha na televisão e no rádio é três meses de campanha. Então, a campanha, no caso da Dilma, feita pelo João Santana, que eu considero um gênio do marketing eleitoral... Com ele que tu brigavas. Não, nunca tive nenhum enfrentamento com ele. Mas é óbvio que a campanha... É uma campanha que tu faz uma peça publicitária para a televisão ou para o rádio, maravilhosa, vai ao ar às oito da noite e aquilo é um sucesso ou é um fracasso, ou mais ou menos. A campanha na internet tem que ser construída pouco a pouco. As redes sociais na internet não são redes de computadores, são redes de pessoas. Então, esse relacionamento com centenas, milhares de pessoas todos os dias, estimulando essas pessoas a compartilhar o seu conhecimento, compartilhar a sua ideia para concretizar uma campanha eleitoral, foi uma experiência que, para mim, foi muito interessante. E que isso, digamos assim, um pouco o temor do marketing tradicional, é que a campanha na internet pudesse revelar os segredos do que iria para o ar naqueles três meses finais, já que a campanha na internet começou bastante antes. Até que ponto tu acreditas a vitória da Dilma ao trabalho da internet? Não, eu acho que a internet teve um peso importante, né? Mas não é, não foi, a vitória da Dilma não se deu só por causa da internet, né? Eu acho que, mas eu acho que a internet teve um peso importante, né? Principalmente porque ela conseguiu mobilizar, foi o principal espaço de mobilização da campanha eleitoral, não só nas redes, mas nas ruas, né? Então, os comícios com 20, 30 mil pessoas eram basicamente convocados pela internet, eram transmitidos ao vivo pela internet. Então, pela primeira vez no mundo, a gente transmitiu ao vivo pela internet uma campanha política, toda ela, os bastidores, os comícios, né? Então, por exemplo, nós tínhamos em Juiz de Fora 20 mil pessoas na praça e 50 mil assistindo pela internet. Então, a internet deu essa possibilidade de levar aquele espaço físico geográfico da campanha, onde ela estava acontecendo em uma determinada cidade, para todo o Brasil, criando uma rede de blogueiros, twitteiros e ativistas no Facebook e no Orkut, na época, né? Que podiam reproduzir em tempo real, antes da grande mídia, o que estava acontecendo naquele comício, porque eles estavam assistindo pela internet. Não que a internet, transmissão ao vivo na internet, tenha o alcance da televisão. Não tem, é um alcance bem menor. Mas ele possibilita que quem não está fisicamente naquele local, possa também blogar, twittar e ter o seu comentário com a sua própria voz, seu próprio ponto de vista daquilo que está acontecendo na campanha eleitoral. Obrigado.